Me dá um pouco de você, sei lá, o resto a gente vê Transar até amanhecer, vai ver que eu Talvez nem goste de você, mas tô gostando de te ver Me dá um pouco de você, vai ver que Era segunda-feira, eu tava no fim de semana Um jeito de quem toca a vida é tipo uma viola Dando rolê de jureirei até Copacabana Tramparam muito, felizão, tipo quem sai da escola Um belo dia conheci uma menina bela Tô sexy com o sotaque de quem veio de fora Falei pra ela que queriam lançar nada sério Mas na verdade queria, falava em me namoro E ela falou amor, porque tu tá lutando contra o amor Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar, te ganhar amor Me dá um pouco de você, sei lá, o resto a gente vê Transar até amanhecer, vai ver que eu Talvez nem goste de você, mas tô gostando de te ver Me dá um pouco de você, vai ver que Eu não sei mais ficar sem tu, mulher virou meu cama Deitar na cama, te tocar chama, sei que tu gama, diz que me ama Também te amo, te juro amor, também te amo Te quero e te chamo quando o peito aperta a saudade Bate forte tipo flor, ou quando a vontade faz o pote virar dor E ela falou amor, porque tu tá lutando contra o amor Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar Que eu prometo tu não vai se arrepender Eu prometo que eu nunca vou te prender Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar, te ganhar amor Me dá um pouco de você, sei lá, o resto a gente vê Transar até amanhecer, vai ver que Eu talvez nem goste de você, mas tô gostando de te ver Me dá um pouco de você, vai ver que Me dá um pouco de você, sei lá, o resto a gente vê Transar até amanhecer, vai ver que Eu talvez nem goste de você, mas tô gostando de te ver Me dá um pouco de você, vai ver que Me dá um pouco de você, vai ver que Me dá um pouco de você, vai ver que